Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você. Eu sou o Max Viana e agora a gente vai continuar o modo história do Mortal Kombat 11 exatamente da onde a gente parou no capítulo anterior. E agora esse capítulo é com a Jade, então sem mais enrolação, já deixa o seu like agora no começo que é pra não esquecer. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí pra não perder os próximos capítulos. Mas agora sim, vamos lá continuar exatamente da onde parou. Bora lá. Verdades Reveladas. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a Rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Krônika e Shao Kahn. Mas você poderia... A Rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia a Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Shiva? Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um hoshtec como ele. Tá feliz, né, gente? Tá bem feliz. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kahn da Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continua a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é, Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Transão! Ela tá vendo o passarinho verde dele, rapaz. Eita! Mas, bom, essa eu vou usar. Nenhuma delas era você. Eu vou usar essa aí, com certeza. Há rastros recentes que levam a colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendiei em tudo. Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Tá doidão. Falei pra passar um pano nos lugares. Olha o tamanho das baratas. Quando eu falo, passa um pano, barra a casa. Aí, ó. Não me escuta. Rapitou a gente, maluco. Foi engraçado. Deuses, então, é verdade? É isso que eu me torno. Colpe sua lealdade, a Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Que assim seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Mas que viagem foi essa da Jade falar que a Kitana que foi a culpada... Quem matou a Jade foi a Sindel, mano. Arrancando o bucho dela fora. Tá doidona. Nossa, brisou. Nossa, eu joguei lá na beta com a Jade, mas cadê que eu lembro alguma coisa? Lembro mais nada. Foda, de saber jogar. Ah, tá, lembrei. Lembrei nada. Cara, não entendi. Não entendi esse lance da Jade falar quem foi a Kitana culpada. Não entendi, foi nada, velho. O que era mesmo? Ah, esse combo é legal. Agora você viu lá o Kotal Kahn? É, muitas tentaram me conquistar, mas por que não conseguiu? Ah, nenhuma era você, rapaz. Essa aí eu confesso que eu vou usar. Essa aí é muito boa, cara. Soquinha, soquinha sempre funciona. Não olhe por muito tempo. Não, mas é difícil não olhar. Quando somos chamados para algo maior, temos de servir. Saravá! Você sangrará por sua traição, Devorah. Esta aqui anjo apenas pelo bem da colmeia. Belo decote. Doeu? É muita seducência. Olha que delícia. Coitoso, papinha. Bateu um ciúme aí, hein? Moleque com ciúme, rapaz. Olha, mas não faz nada. É um inútil mesmo. O cara não lembrou o combo. Você viu lá, porra? Deixou a Devorah dar um... Dar um peguinha no Kotal Kahn, não, mano? Mas você vira de costa, minha filha. Como é que não vai olhar? Só porque tá vendo o passarinho verde lá no Kotal Kahn. Tá se achando a foda. Tá feliz, né? Tá feliz. Vamos ver se essa felicidade dura muito tempo. Sei não, viu? O Shao Kahn tá aí boladão. Devorah já tá de zóio no seu macho. Esse gancho dela pega muito longe. Cuidado com esse pau aí, moço. Fantasmas do passado. Devorah falou a verdade. Milagre. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. Aí tem coragem. Para o do recreio. Tá falando o que aí, mano? Shao Kahn, entendi. Kotal Kahn, falou o nome de seu marido aí, rapaz. Tohana, takana aqui, tarakata. Ne, ne, trakati. Tikkarakatika. Fique calma. Não vamos te machucar. Estamos procurando Shao Kahn. Shao Kahn. Shao Kahn. Bakhtarei Shao Kahn. Ha, 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 ha. Perno, paquete, quero. Vai, pai. Azedou. Comigo. Deu ruim. Olha essa cena. Corre, mulher. Ela sabe onde bater, né? Vai. Vai. Cara, Croft. Agora vem essa combina aí, né? Tá, olha. Achei! Descendo um espadão em todo o mundo! Mais ou menos! Nacknada! Foi isso que eu entendi? Então essa é a raça do Collector! Nacknada! Bom, depois eu vou pesquisar pra ver se o nome tá certo! Escrevam aí nos comentários aí, se alguém já pesquisou aí, qual que é o nome correto da raça do Collector, por favor! Porque aí vai acrescentar aqui no conteúdo do vídeo! Se alguém souber, escreve aí por gentileza! Caralho, ele consome as barras de vigor mano! Então quer dizer que tipo, o pessoal desprezava a raça dele! Pode levantar devagar! Pode levantar devagar! Ela quer devagarinho! Essa dinâmica é uma danada né? Então quer dizer que a raça, na Exoterra, a raça dele era desprezada então! Ninguém tava nem aí pra raça dele! Aí ele foi, fez o que fez! Trabalhou com o Shao Kahn lá, se empenhou e agora eles são temidos! Se ele acha que isso é um progresso! Eu acho que um progresso seria ser... Amado! Seria ser amado né, mas... A diferença entre medo e respeito! Muita! O que a gente tá fazendo? Efilere eles! E execute-os! Assim? Não! A GG não gostou, mano! Tá errado né mano, não é assim que resolve essa parada! A GG não gostou, mano! Que graça, assim, mano. Tá parecendo o Shao Kahn, ele. Kodal! Isso é cruel! Nem todos eles lutaram. Né? Crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim. Esses não são os mesmos Tarkatanhos, Kodal. Um candescente lhes ofereceria a mão, não a espada. Fight! Não entendeu ainda que a espada é só pra ela, rapaz. Só ela que quer a sua espada. E o Kodal Kahn tá da hora de jogar, hein, cara. Ele tá com um dano absurdo. Acabou de defender o Tarkatan. E eu taquei o Tarkatan na cara dele. Então, cara... Tá errado o que o Kodal Kahn tá fazendo, né? Porque ele é... Caralho! Ela acabou de falar que existe pro Collector que existe uma grande diferença entre medo e respeito. E ele tá sendo de caralho. E ele tá sendo um puta tirano, né, mano? Nada a ver isso aí. Receba! Ela tá certa! Vai! Agora é a vez dela de sentar a paulada Esse vídeo tá mais 18 Ô YouTube, não me dá restrição de idade não, pelo amor de Deus Porra, esse negócio dá um dano absurdo Quando você fica lá Porque eu não sei muito jogar com ela mesmo Puta, como é que era mesmo? Parou? Foi engraçado Chega, vai Seu coração endureceu, Kotal É, não é o coração que ela quer duro Olha A transância chegando Ih, tá no chão Tá facinho agora, hein? De graça Ih, rapaz, azedou pros deuses, hein? Olha lá É, agora É muito tarde Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas A decapitação de Shinnok foi o golpe final Você é um bastião das virtudes Deveria querer expurgar o mal Eu obedeço a minha mãe Você foi gerada por Crónica Como meu irmão Shinnok Da sombra para a minha luz A natureza requer equilíbrio Equilíbrio é perfeição Você se desviou do seu papel E tornou o equilíbrio impossível Por isso não há lugar pra você na nova era Você vai fracassar Kotal'kan foi capturado, Raiden O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças Enquanto minha mãe termina o trabalho dela Não subestime os guerreiros do plano terreno Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais Tinham almas boas Tá nem aí Pau bobo Cara, esses braços são um avanço Vou dar o troco na próxima vez que vir o Wermack Ah, eu já dei o troco nele Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas Já que se contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível Não me vejo como o marionete do Shinok Mas ela disse que eu voltei a mim A experiência assombrou meu pai Mas aí ele... você conheceu mãe Ela te trouxe de volta à vida O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso Ela era tudo pro meu pai Ela morreu ano passado Desde então meu pai ficou na fazenda Se sente seguro lá Foda hein mano Bom, pelo que deu pra gente entender aí ó O Kotal Kahn foi capturado pelo Shao Kahn De graça né Porque a Jade fez o favor De dar um cacete nele Por conta de não concordar Com a tirania dele né Ele tava sendo tirana Ficou doidão Queria incinerar Tudo lá embaixo Sem saber quem tava lá Depois Ela tentou invadir lá Pra ver qual é que era E aí ele foi Quis matar todo mundo Por uma coisa que tipo Fizeram no passado Lá atrás Na época da Melina E esses aí Nem são aquelas mesmas pessoas Há muito tempo se passou Então Não tem que pagar A Jade tá certa né Mas assim Essa luta foi meio que pra encher linguiça Só que serviu Pra história Porque aí O Shao Kahn chegou Bem no momento Que ele tava lá no chão Desacordado né Então Não tinha muito o que fazer Então Certeza que o Shao Kahn Capturou o Kotal Kahn E todo mundo ali Que tava ali Da Da turma dele Com a Jade e tal Se lascou junto né E aí agora a gente viu A cena da Jack E contando pro Jack Que a Vera Vera é a mãe da Jack Ela faleceu ano passado Então Um ano depois Do Mortal Kombat X Que esse Mortal Kombat X Se passa dois anos depois Então há um ano A Vera Que é a mãe Da Jack Que era a esposa do Jack Faleceu E talvez Por ele já tá meio que depressivo Por ter perdido os braços Depois não ter Condições psicológicas De continuar Nas forças especiais Aí Ainda perdeu a esposa Por isso que ele tá daquele jeito lá A casa naquela zona Ele não tinha nada a perder Então Ele com certeza aceitou A proposta da crônica E é isso que a gente vai ver Nos próximos capítulos né Porque esse capítulo aqui Foi o com a Jade E ele terminou agora Então Se você tá assistindo até agora Não esquece de deixar o seu like Porque ele é muito importante E se inscreve no canal Pra não perder os próximos capítulos hein Lembrando que os meus amigos dos canais Combo Infinito E canal Meia Lua Também fizeram a série do modo história E o link pra você assistir lá Tá aqui no primeiro comentário fixado Junto com o link do nosso servidor Lá no Discord Entra lá Porque a gente tá sempre online no servidor Trocando ideia com todo mundo E às vezes até por voz Então entra lá Que você não vai se arrepender Aqui em cima tá aparecendo o capítulo anterior Ali do outro lado É o próximo capítulo E aqui do meu lado aqui ó Tá aparecendo uma playlist Que é contando toda a história Do Mortal Kombat Que aconteceu antes do Mortal Kombat 11 Então se você ainda não assistiu Vale muito a pena Assiste aí que você vai curtir Clicando naquela bolinha do meio Você se inscreve no canal E agora eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo É nóis!